Deus apareceu em minha vida Como a lua clareia o céu Meu mundo escuro No lindo castelo se fez Deus pra mim é tudo Sem ele o que eu serei Sou um barco sem rumo Poeira na estrada Sou um grão de areia Sem ele eu não sou nada Jesus pra mim é tudo Que eu preciso pra viver Sem seu amor Me encontro perdido Nos braços da solidão Prefiro estar em sua presença Meu Jesus Sem seus carinhos Ai, ai, ai Eu estou perdido 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 Eu estou perdido